O governo se hala construção do Jardim Irasuco Motael, posto administrativo do Aleixo, município de Lili. Chefe Irasuco Motael, Luiz Antônio Candido Guzmão Viegas Hatetim, antes na equipa técnico-rubo-se-ministreiro-administração estatal, hala muito com a autoridade município de Lili, hala o levantamento ato construir Jardim Irasuco Motael. No plano, Jardim Irasuco Motael, onde não arrega metro ato situ no luang metro Ruanulurising. Luiz Antônio Candido Guzmão Viegas Hatetim será pronto coopera com a autoridade município, o Ministério Administração Estatal ato implementa a construção de Jardim Irasuco Motael. Ocupantes Honório de Arrojo, no Francisco de Jesus Quintão Hatetim, será pronto ato russicfatim, mas bem governo tem que selo compensação baseira. Entretanto, comunidade Hiraknebe afetado sobre o projeto de construção de Jardim Irasuco Motael em Lima Nulu recém-rua. Domingos da Costa, Domingos Trindade, RTTL.